A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 13, versículos 24 a 32. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começaram a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade a outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola, quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando vides acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade, vos digo, esta geração não passará até que tudo aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, estamos para terminar o ano litúrgico. E as leituras durante esse período nos falam do fim do mundo. Sim. Só que muitas vezes a gente fica pensando em fim do mundo como alguma coisa que está sendo destruída. Fim do mundo é quando a obra de Deus estiver completa. É outra história. É o acabamento final da obra de Deus. Não de destruição, não de ruína, mas é a vinda, chegada, a alegria, a proximidade de Deus com o seu povo. E seu filho, o fim do mundo. Essa realidade importante que nós precisamos não só nos preparar, mas ter o desejo desta realidade, dizendo, vinde Senhor Jesus. Essa é a proposta que a igreja nos faz neste domingo. Queremos então pedir, sincera e intensamente, que o reino de Deus venha, que ele se aproxime de nós, que a sua graça nos toque, e que nós sejamos capazes de aguardá-lo e ansiosamente preparar-nos para ele. É palavra de vida eterna. Reino de Deus